Hoje eu vou a um segundo encontro às cegas que foi organizado pela casamenteira. Meu primeiro encontro às cegas, eu não sei se ele ficou com receio, mas ele cancelou. Então não rolou. Vamos nessa. Enquanto eu me arrumava, tentei não pensar no que eu estava prestes a fazer, só porque às vezes eu tenho muita ansiedade e eu não quero ter um ataque de pânico, porque se cancelarem comigo de novo, aí chega. Então o que você sabe sobre esse cara? Tem um nome? Eu sei que o nome dele é Abraham. Mas você não sabe mais nada sobre ele? Tipo, você não sabe o que ele faz? Não. O que gosta de fazer? Eu acredito que a casamenteira avisou o cara sobre o meu tamanho e sobre o que causou o meu tamanho. Eu só sabia um nome e eles tinham mais informação. Isso não é justo. E aí você está animada para o encontro? É estranho eu dizer que não estou animada para a parte do encontro. A gente vai jogar machados. Ah, é aqui. Eu estou tentando ir com o coração aberto e ter uma mente aberta, mas ao mesmo tempo, se der errado, eu tenho uma arma. Sai logo. Ai, me deixa. Boa sorte. Você também. Eu queria esses encontros às cegas pensando no meu lado, porque tem muito julgamento no rosto das pessoas quando elas me veem pela primeira vez. Então ir às cegas sem saber a minha aparência muda isso. Isso torna tudo um pouco mais real. Oi, eu sou a Shauna. Olá, Shauna. Tudo bem? Tudo, é com você? Eu sou o Abraham. Prazer em te conhecer. Você não tem cara de Abraham. Eu tenho cara de quê? Eu não sei, mas Abraham não. Legal. Deixa eu te dar um abraço. Um abraço? Quer um abraço? Sim. Não. Eu não gosto de abraços. Eu odeio abraços. Ninguém sabe abraçar uma pessoa baixinha. Eu detesto quando as pessoas tentam me abraçar. Eu estou muito feliz por estar aqui agora. Bom, ele lidou com isso da melhor forma que pôde, e eu respeito ele por isso, mas ainda não curto abraços. Você quer sentar? Vem cá, vem cá. Tá bom. Sinceramente, eu fiquei um pouco surpreso e fiquei tipo, beleza, deixa eu só, tipo, me conter um pouco, porque eu pensei que fosse, tipo, uma pegadinha ou algo assim no começo. Eu recebi algumas informações. Me contaram que ela teve uma espécie de câncer e que pode ter afetado um pouco o crescimento dela. Eu tentei não saber muito, eu só queria vir aqui sem expectativas e... só curtir o momento. Tá bom. Ele é um cara bem bonito. Ele é legal. Mas a minha primeira impressão foi, ele é alto. Você veio aqui sabendo coisas sobre mim. Eu não sei de nada. É, verdade. Então, você me deve duas coisas. Então, uma coisa sobre mim é que, vendo este local, eu notei que tinha um colégio bem ali, que eu joguei, tipo, eu joguei contra eles. Ah, você jogou contra, então. É, futebol americano. Então, quando eu notei isso, uma coisa que eu queria te contar é que eu jogava. Você era um jogador. Eu não liguei para o Abraham ser ex-jogador de futebol. Eu não ligo para futebol. Ele não pareceu muito atlético, ele pareceu mais espiritual. O que foi uma coisa boa nele, porque se ele parecesse mais atlético, eu não sei quanto tempo eu teria durado. Tem problema eu ser de Pittsburgh e torcer para o Steelers? Não, 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 não. Tá bom. Eu não tenho mais emoções envolvidas. Ah, com nenhum time. É, tipo, os Giants partiram meu coração. Ah, então você torcia para os Giants? É, e então... Você escolheu o time errado. Olha... Eu confesso que fiquei mais distante do Abraham no começo, e isso só porque meus problemas de confiança chegam no teto. Minhas barreiras são muito altas, porque já me usaram muito. E eu fui usada por razões idiotas. E ele ainda está nessa área de ele está me usando ou ele não está. Isso é muita pizza. É, é, na verdade, eu só vou comer uma ou duas. Eu não sei se você é fã de pizza. Olha, eu posso comer uma. Tá, provavelmente eu vou comer uma ou duas. Meu estômago é pequeno. Foi muito atencioso da parte do Abraham trazer uma variedade de pizzas, porque ele não sabia de qual eu gostava, mas eu acho que ele devia saber meus hábitos alimentares antes disso, porque elas estavam cheias de coisas que eu não conseguia comer. Eu não como carne. Tá, tá, beleza. Não, como carne desde os meus 16. Tá, eu te entendo. Eu tenho fases da minha vida em que... eu passo a comer... certas carnes também. Uau, tem muita carne aqui. Calma aí, tem um pouquinho de salada aqui também. Eu tô tranquila, não preciso comer. Não? Não. Decidimos não comer e depois começamos a jogar os machados. Então, vamos lá. Tá bom. É, vamos lá. É. Tudo bem, gente? Tudo bem, você? Eu sou a Shauna. Shauna, é um prazer. Sou o Abraham. Abraham, é um prazer conhecer vocês. Beleza. Vou dar algumas instruções para vocês ficarem seguros enquanto estiverem aqui, beleza? Beleza. Certo, então, preste atenção. Vai ser um de cada vez, beleza? Quando terminar de jogar, é só vir e abaixar o machado assim. Não deixe ele de lado, senão vai bater nele, e o machado vai cair e acertar o seu dedão. E nunca mais vai esquecer o dia de hoje. Beleza, acho que entendi. Acho que jogar machado foi intimidador no começo. Porque tem tanta coisa envolvida nisso que a gente nem pensa. Na ponta ou mais no meio? Assim na ponta. Coloca sua mão direita primeiro no machado, beleza? Mas eu fui muito boa nisso. Mantenha seus olhos no alvo o tempo todo. Isso aí! Isso é certo! No alvo! Isso é alguma armação? Não! Foi bem no alvo. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Isso foi incrível. Você nasceu pra isso. Muito bem. Sinceramente, eu fiquei meio surpreso. O primeiro lance dela foi no alvo. E ela disse que nunca fez isso, mas eu não sei. Eu vou ter que investigar. Acho que ela já deve ter feito isso antes. Foi uma boa tentativa. Pega o machado. Não me julga, na moral. O Abraham foi péssimo no começo. Eu acho que ele não acertou nenhuma nos testes. Eu vou conseguir. Confia, vai ser bem no meio. Mas ele começou a melhorar. Isso! Isso aí! Tudo bem. Vamos fazer assim. O jogo que vamos jogar chama-se 21. Nós jogamos um jogo chamado 21. Basicamente, tem que jogar o machado e cada anel tem um sistema de pontos diferente. e a gente tem que somar exatamente 21. E isso foi bem difícil. Isso! Ah, meu Deus! Foi no 4. Ah, moleque! Foi no 4. Vai acertar no meio. Foi no 3. Isso é muito triste. Se ele não me aguentar falando m****, então não tem motivo pra gente continuar se vendo ou conversando, porque eu sou uma f****. Você não sabe perder? E se ele conseguir, então ótimo, a gente continua. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau!